Que religiosidade, mas muito bem afastados, né? Muito bem afastados. Teatro é uma obra profana. É uma obra de relação, relação com o todo. A tendência da arte é ser universal, ter um espaço, atingir o coração de todas as pessoas e a mente de todas as pessoas em todas as épocas. Luiz Alberto, eu vou te fazer as duas últimas perguntas. Eu quero avisar que as perguntas que não foram feitas vão ser levadas na mesa redonda por uma questão de tempo agora. Então não fiquem insatisfeitos. E vou juntar as duas últimas perguntas. É o seguinte. Dá para você explicar melhor o fato de que o diretor e o dramaturgo fazem uma escrita morta? Qual a importância da rubrica num texto teatral? Como encontrar os seus textos para ler? E o que é o corpo social? Segura, meu filho. Tá aqui. Eu chamo de corpo social, obviamente não é um corpo de mil cabeças, não. Mas é um conjunto de valores. De valores que servem como diretriz, como guia aos indivíduos. Nós todos temos um corpo de crenças e valores que vão além das minhas próprias crenças pessoais. Das nossas crenças pessoais. Isso é o que nos orienta. O que eu estava dizendo é que esse corpo de valores e de crenças, anteriormente, era muito mais forte do que a crença individual. Por exemplo, a família. A família. De repente, ou a figura da mulher, por exemplo, a partir de 1950, os valores mudaram. Por quê? Porque antes a mulher, praticamente, era uma dificuldade muito grande, para a mulher conseguir sobreviver isoladamente, sozinha. Não tinha como, não tinha trabalho, não tinha preparo, não tinha convívio social. E como é que se faz? E de repente, ela já pode ter opiniões próprias. Por quê? Porque resolveu problemas fundamentais e econômicos, então ela pode promover a própria subsistência. Isso lhe dá uma liberdade muito grande. Ela vai além daquele corpo de crença familiar, que diz que a mulher tem que ficar na dependência eterna de um marido. Percebe? O corpo social são esses corpos de crenças que estão acima das crenças do indivíduo. Isso, durante algum tempo, ele veio muito forte, e a partir do momento a gente chega a essa grande evolução que é, não, eu penso por mim, eu posso pensar por mim, e aí surge a noção de um corpo individual, eu reflito, eu treino frente ao mundo, eu vou contra a divindade, eu vou contra o dogma, eu vou contra a lei. Isso está agindo o meu corpo individual, a minha mente individual. Isso influenciou a sociedade para frente. Só que não existe só um termo, nem filosoficamente, nem fisicamente, nem matematicamente, são dois. E nós perdemos a noção do corpo social, deixamos atrás. Hoje, é que eu falo da arte, por exemplo, importa mais, muitas vezes, a explicação que o artista dá sobre a sua obra, porque é a própria obra. Porque a obra é a expressão de valores, ou deveria ser a expressão de valores sociais. Hoje, a expressão individual é muito mais importante do que a relação que pode se travar com o público. Então, a gente perdeu bastante, se distanciou bastante da noção do corpo social. Bom, os textos, a dificuldade é muito grande encontrar os meus textos, mas, eu não sei o que fazer. Porque não se publica, não se publica, as partes nesse sentido, não funcionava muito bem. É um contato mais pessoal mesmo. O contato pessoal, de vocês pedirem que eu envie um e-mail, alguma coisa desse tipo. Qual é o e-mail? Você vai receber muitas chamadas. É Lu Abreu, Lu Abreu, Lu Abreu, arroba o. .com.br A coisa da escrita morta. A escrita morta é, vindo da palavra mata, o espírito vive e fica. A escrita morta é aquilo que a tendência é estabilizar. É um componente, esse componente morto, é um componente artístico muito importante. A organização estável de alguma coisa. O objeto é algo que existe de fato. Agora, o movimento também é outro elemento fundamental do objeto da coisa. no teatro, eu acho que a escrita morta, ou seja, quando escrevo, escrevo uma dramaturgia, aquela dramaturgia, ela pode ser modificada, ela pode ser discutida, rediscutida, mas vai chegar um ponto em que ela se estabiliza. E o conjunto ali que está criando essa dramaturgia estabelece que aquela é a melhor proposta para o espetáculo nessa relação com o público. E aqui eu não ia chamar de morta porque ela é finita, ela para ali. Ela tem um fim. Assim como a obra do diretor também, a concepção cênica dele vai chegando a um ponto até ele estabilizar. Mesmo no work in progress, existem alguns elementos que não vão mudar. Porque senão não é mais uma obra, já é uma outra obra diferente. Então a obra tem esse elemento. Isso é dado, na minha opinião, essa escrita morta, que não é morta, não é desimportante não, é fundamental. É do diretor e do dramaturgo. E a coisa viva, a coisa diária, a coisa que está sempre tendo que insuflar esse sopro da vida, é o ator quem faz. Por isso que o trabalho do ator é constante. Por isso que o ator não pode cristalizar. Ou seja, a obra do ator não pode estabilizar. Tem que estar sempre tem que estar no fluxo constante, porque se a obra dele estabiliza, também morre, cristalizou, morre o espetáculo. A gente sabe disso. Se o ator faz tudo igual, todo dia acabou. Não tem mais espetáculo. Está voltando o fluxo. Então essa consonância é que dá, na minha opinião, a obra. O que é mais? Eu acho que por agora é só, Luiz Alberto. Agradeço a sua presença. As próximas perguntas levantadas para o Luiz Alberto vão ser feitas na mesa redonda. A gente vai ter um intervalo de dez minutos e vamos bater um papo com o Veronese. Muito obrigado. Obrigado, Luiz. Obrigado, Luiz.